Já senti, dentro da minha casa, alguém enviou uma feitiçaria para mim, eu vi, aleluia, quando aquilo chegou ao meu corpo, bateu ao meu lado, aqui, escorregou e saiu, depois veio na minha perna, bateu, escorregou e saiu, veio do outro lado, no meu braço, bateu, eu levantei e disse, olha Satanás, o meu corpo é templo do Espírito Santo, e eu te rejeito, em nome de Jesus, volta agora para o lugar de onde te mandaram, e diga, que no meu corpo tu não tem lugar, sabe o que aconteceu? Ele saiu e ficou rodando como se fosse um disco, rodando, e eu levantei no meio da noite, olhando aquele disco, e eu tinha ouvido aquele barulho, toda a minha família acordou, e disse, que barulho é esse? E eu saí acompanhando o disco, e fui acompanhando, e dizendo, eu te repreendo, eu te repreendo, não te aceito, nem na minha vida, nem na minha casa, eu te rejeito Satanás, e ele foi para a cozinha, e na cozinha, ele foi parando de rodar, e foi parando, e foi parando, e desceu na minha frente, feito uma bandeja, e ali estava o meu nome, e ali estava um prato, e ali estava o copo, e ali estava uma cruz no meio, aquilo tudo numa feitiçaria, eu disse, volta, lá, aonde te mandaram, e diga que aqui não tem lugar para ti, porque eu te queimo agora, no nome de Jesus, aleluia, aleluia, reconheceu, segundo R, rejeita, sabe de uma coisa? Satanás voltou lá no centro, que mandaram, e chegou dando bofetada, na mãe de santo, no pai de santo, e nos adeptos que estavam ali, e eles disseram, porque está furioso, companheiro? Ele disse, como é que vocês me mandaram para aquela casa, para mim ser queimado? Aleluia, quando você rejeita, você queima, você destrói, você desfaz, a obra de Satanás.